Perto de completar três anos, o programa Todos Somos Porto Alegre realiza a formatura do primeiro curso de alfabetização e profissionalização. O projeto oferece capacitação profissional para carroceiros e carrinheiros que recolhem materiais recicláveis nas ruas da capital. Com o certificado de alfabetização na mão, seu creonésio quer começar uma nova etapa de vida, depois de 30 anos trabalhando como carroceiro nas ruas de Porto Alegre. Vai abrir a porta para a minha casa. Melhor aí é para os meus filhos, que tudo é para eles. Se depender da vontade de Raquel, ela também não será mais catadora de lixo. Eu espero que eu consiga os serviços que me adaptem bem, os serviços que eles me encaminharem. E era isso, estou feliz. Os dois se somam aos outros 50 formandos de diferentes cursos profissionalizantes do programa Todos Somos Porto Alegre. Desde que implantado em 2012, o projeto da Prefeitura já cadastrou 1.305 carroceiros, carrinheiros e catadores. Realizou mais de 800 cursos de qualificação, capacitando 619 pessoas. Outras 330 estão se encaminhando para novas atividades. O total investido nos cursos foi de 1 milhão e 376 mil reais. A gente está agora elaborando uma proposta de um projeto de lei para transformar esse programa em uma política permanente. Porque mesmo essas pessoas que a gente encaminhou hoje, novas pessoas estão vindo do interior, outras pessoas estão sendo desempregadas. Então, enquanto a gente não resolver o problema da vulnerabilidade social e da baixa renda no Brasil, a gente sempre vai ter população para trabalhar. Então, o ideal é que seja realmente uma política pública. O programa foi organizado em função da lei em vigor desde 2013, que proíbe a circulação de carroças e carrinhos nas vias da capital a partir de setembro deste ano.